Então vamos conferir mais uma nota de atualização hoje em Sank's Awakening, verificar o que chegou no jogo e também sobre as novas skins, que sim, já saiu as imagens das novas skins da collab do Contra. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney de Sank's Awakening, então bora lá. Primeiro banner que nós temos na tela é o banner da semana, o Sukiyo, lembrando que ele será disponível sempre a partir das 10 da manhã para você pegar aí a sua restituição. Eu estou na minha conta secundária, já que para muitos jogadores, pelo menos nos emuladores, está dando algum erro de atualização, mas aí em um momento qualquer o meu Bluestacks funcionou, porém meu aplicativo da GT eu desinstalei e está instalando o jogo novamente. Eu espero que dê tudo certo aí para o emulador da GT, fechou? Então teremos aqui revelação de visual do Caçador de Almas, esse aqui que é o Tanatão. Chegou aí também o CR do Faraó, pelo menos chegou um CR com restituição do lançamento, ao contrário do Ayakos, que veio totalmente Pay to Win. Aqui poderá ter um pouquinho de peças Free to Play, beleza? E também já me mandaram lá no grupo nosso, que está tendo já as peças dele na loja. Então de boa, já vi o print aí de duas peças dele, né? Nosso chegado lendo aí. E aqui o sinal do Santuário está fraco, carregando, mas o que eu me lembro não é nada tão importante assim. Então bora lá, conferindo aqui o Fortalecer. Ó, minha conta secundária já tem o Hipnos, cara, já tem o Hipnos. Então, deixando, não tem o Hipnos, ainda vai ter o Hipnos ainda. Beleza, então aqui ó, já temos o Faraó, né? Com suas seis peças, tudo traduzido. Ontem, na segunda-feira, postei ele no DG, lá no chinês. Se vocês quiserem ver, se eu lembrar, vou deixar nos cargos. Mas eu pretendo trazer também ele aqui no Global, ver como que está o desempenho dele no Global, beleza? E tá lentaço, né? O computador aqui. O vídeo segue, mas vamos ver o que que acontece. Eu não cheguei a dar uma olhada nos pacotes, mas fica aquela dica, né? Se você for comprar alguma coisa, sempre confere aí também a loja VIP, né? A loja VIP que é a GTT parceria com os criadores de conteúdo, parceiros dela também. E além de você ajudar o canal, você vai ter outras opções de pacote. E talvez algum lá possa ser mais interessante que os aqui do mercado. Então, antes de comprar, não esqueça de comprar, verificar por lá também, tá? Vamos dar uma olhada aqui no pacote, ó. Esse pacote aqui tem um volume de habilidade do Sukiyo. Aqui só coisas de oitavo sentido. Aqui vai vir um livrinho por 250 conto, mais os cuponzinhos ali. Aqui vai vir peças de faraó, né? Então, se você quiser agilizar peças de faraó, tem aqui. Aqui é uma peça selecionável. Pra quem não sabe, quando tem um desenho da armadura, é uma peça que você escolhe. Temos aí do evento de criação de cosmos também. Tem geminhas por 500 conto. Meio salário mínimo, cara. Por geminhas aí. E pelo que eu vejo aqui, não tem... Ó, esse daqui tem 10 geminhas, mais 10 fragmentos. Conteúdo inclui. Esse aqui até que parece razoável. Não tenho certeza também, não. Um doleta aqui, ó. Pra uma geminha, um frag. 60 de vigor também. Eu acho isso tudo muito caro, né, velho? Eu acho... Ou eu que sou muito pobre. Eu ainda não sei definir aí qual que é o certo. O que é que vocês acham? É tudo muito caro ou eu que sou muito pobre? E aí, é isso. Não tem muita coisa da loja estrela. É... Teve atualização semana passada. Então, essa semana não teremos. Vai vir semana que vem aí. Inclusive, olha só. Vai vir uma carta do farol pra gente ter mais um upskill. Pra quem estiver precisando aí do farol, beleza? Lembrando também que tá. E hoje é o último dia do evento campeonato de cavaleiros. Pra vocês receberem as recompensas. Aqui, como essa conta tá no rock ouro, dá menos recompensas. Pra quem viu a minha conta do global no vídeo de PVP de segunda-feira que eu postei aqui. Tava dando 3 gemas temporárias. E isso porque eu tava diamante lá, né? Enfim, e agora tem aqui a benção do renascimento. Onde você pode criar seus cosmos. Selecionar aí qual cosmos que você vai ter interesse. Eu recomendo sempre que tenha a possibilidade de ter duplo speed, né? Ou seja, rip aí os cosmos azuis que não tem como ter duplo speed. Mas eu colocaria esse daqui, ó. Esses aqui são as melhores opções de colocar duplo speed, né? Runa, GDH, que nem tem aqui. Eu colocaria esse ou os que tem esse daqui, ó. Os que já tem speed como fechamento de set ou no atributo básico. São as melhores opções aí pra você criar um cosmo com duplo speed. Quem sabe aí, né? Veio um triple speed. Então vamos conferir aqui também a festa do castelo. Os eventos que chegaram hoje. Então aqui, lembrando, né? Play to play todo dia logo aqui pra ganhar um desses baúzinhos. E a sorte veio os 5 geminhas. Não veio tão ruim assim. Então essa aí é a skin do nosso tanatão. Resetou, né? Aprovação de caçadas. O compartilha, o evento pay to win, né? Que tem que ficar comprando aí a galera que gastou, cachou, né? Vai ganhar recompensas aí. Temos aí o evento também do farol, que vai durar 5 dias, pelos meus cálculos aqui. Deixa eu ver. Dia 31, ó, dia 1º, vai dar na próxima 4ª. Então seria até terça-feira que vem. Será que a gente vai receber 7 baús do farol? Eu tô achando que tá muito gente boa se for 7 baús do farol. E aqui tá acesso diários. Então, ó, pra quem for pay to win, se tiver alguma oferta aí não tão interessante, eu recomendaria comprar alguma coisa do farol na terça-feira, já que você poderá abrir 7 baús. E abrindo 7 baús, você poderá pegar alguma peça diferente aí também. Outro detalhe também, que nós temos aqui o evento da dissonância. Sempre junta 3 baús aqui pra você ganhar aqui a restituição diária de mais um baú comum. Não, né? Mais um baú comum é muito flopado. Então você não reclama que tá faltando ouro e cálculo e poeira divina na sua conta. Pra quem tem ainda, vai ficar faltando ouro e cálculo e, como fala, poeira divina pra comprar peça, baú comum é muito bom pra você dividir. E aqui também você abrindo 3 baús normais, né? Normais não raro, né? Você também vai conseguir mais uma restituição. E no caso, é mais poeira, beleza? Então é isso aí. E otimize os seus recursos, galera. Pra você ficar igual na minha conta principal com 70 mil. Tô com 60 mil, que eu atualizei pra caramba. Agora eu vou voltar a atualizar. Mas essa daqui eu tô comprando o uricálculo. Porque como eu não tenho muitas peças, essa daqui eu já tô comprando o uricálculo. Então temos aí o evento ainda que não acabou do aniversário do saga. Parabéns atrasado, né? Que eu não dei parabéns em vídeo. Temos aí o evento das 12 casas, né? Que a gente tem 9 missões extras pra receber recompensa, além dos fragmentos dos cavaleiros. Libera sempre em 3 em 3, depois que você concluir aqui. Recarregue aqui também a P2W. Então no final você vai ganhar ainda de bônus 1 upskill. Do sukiol, além dessas vantagens estará. E essas 7 recompensas aqui. Na troca limitada, temos a poeira divina. Delicinha. Temos também aqui o Ayori divino. Baú flopado. Então não recomendo, né? Porque é baú flopado. Tem que ser o baú de mais de 10 gemas que eu recomendaria vocês pegarem, tá? Temos aí também o de upskill que eu tô comprando aqui na minha conta secundária. Quantas gemas nessa aqui? 554. É, mas eu tenho quase 80 mil de diamante. Então vou ficar trocando um tanto aí pra meus upskill aqui ficar da hora. Temos mais pedrinha aqui da bênção da recarnação. Então pra quem for peitinha, avalia se vai valer a pena comprar lá no mercado. Ou se vai valer a pena trocar por gema, tá? E é isso. Cadê do destino? Aqui, se eu não me engano, o Tannatus dá diamante, ó. Se a gente tiver Tannatus também, né? É, cada personagem dá alguma recompensa. Aí você verifica qual recompensa que você vai querer receber aqui. Olha lá. Deu diamante também, ó. Vou na Persephone de novo e vai dar diamante de novo, ó. É 5 a 30 diamante. É pouca coisa, né? 5 a 30 diamante. Mas é isso. Aqui tem algum que vai dar flores e tal. Então você vai jogando aquele que der aquela recompensa que você vai querer. Você vai lá e só fica repetindo nele enquanto esse evento durar, beleza? O presente de invocações temáticas, que é a restituição do Sukiô a partir das 10 da manhã. Total gasto, né? Restituição aí de quem vai gastar cupons. Eco das Ruínas. Missões extras aí. E acabou. E essa skin do Tannatus, é uma skin nova dele? Que eu lembro que saiu uma skin nova do Tannatus e do Hypnos também, né? Do Hypnos eu postei lá no NemTV, inclusive. Cadê aqui? Não, essa aqui é uma skin que já tinha aqui, se eu não me engano, né? Ou não? Essa skin é nova do Tannatus, né? Acho que essa skin é nova. A outra é ele com... Aqui, ó. Essa skin é nova do Tannatus, cara. Agora que eu tô percebendo. Eu não tenho nenhuma das duas. Parabéns. Mas eu gosto mais dessa daqui. Eu não gosto tanto dessa porque essa parece o Hypnos, né, velho? Mas essa aqui é bem estilosa. Eu curto essa aqui também. Embora o novo Hypnos também é parecido com ele, né? Hypnos aí mais social e tal. Curti, curti de qualquer jeito. Então, essa é a nova skin do Tannatus. Mais bônus aí, pra quem for pegar ele. E agora nós vamos ver também, falando sobre novas skins, lá do servidor chinês, né? Que deve chegar esse fim de semana. Já saiu a imagem. Vou jogar aí na tela pra vocês darem uma conferida. Então, a primeira imagem é do Xion, né? Tá assim... Não sei, né? Ele tá parecendo bastante os bonecos lá do Contra, né? Pra quem já jogou o Contra. E do mobile mesmo, né? Do celular que eu já joguei. Joguei uma semana, mais ou menos. Ele tá bem parecido com os personagens do Contra, até com a temática. Só que essa parada dele aqui, ó, no ombro, parecendo os lança-granada, ficou um pouquinho exagerada. Eu acho que se fosse menor, eu acharia mais legal. Mas não tá de todo mal. Tá muito diferente, né? Agora, o do Doku eu já gostei. Eu gostei do Doku. As granadas já estão um pouquinho menores, né? E é isso. Parece que é outro personagem, né, gente? Parece. Mas não ficou de todo mal, não. Eu acho mais interessante que o da praia, por exemplo. E do Speed Drift de Corrida. Mas achei razoável. Razoável, eu diria pra vocês. Esses aí são os bônus. Só tem um print aqui do Doku, pelo menos, que a galera compartilhou. Esses aí são os bônus. Talvez possa ser... Não, provavelmente vai ser diferente do Xion. Já que é o Xion Gold, se eu não me engano. Não dá pra saber que isso é o Xion Gold. Eu não sei se é o Xion Gold ou o Xion Sapuri. Né? É, enfim. O que os dois é esse. É, eu não sei qual dos dois Xion que vai ser. Eu apostarei que seria o Xion Gold, né? Embora o Xion Gold... O Xion Sapuri venderia mais. Não dá pra saber. Vamos ver. Eu gostaria também, obviamente, do Xion Sapuri. Além dele ser meta, como seria o escudo do Xion Sapuri. Será que vai vir um escudo temático também? Ele explodindo toda vez que devolveria a reflexão de dano? Vamos viajar um pouquinho aqui. Então é isso, galera. Essas foram as novidades de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, vai ter algum indicado nos carros, como o vídeo do faraó. Tem esses aí na tela. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti